Música 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 E por sol de Tupac Puuuuuuuuuuu Puuuuh Estã na via, que paname E niga Sibi como não se e cadili Noa tem manga dele Sibi noca ta fali Se bubim que muntrundade Nenha que lembo cana chibili E niga sul do Sibi Tenha balurbo para cupan sacuri Cada dia a nha fama na puri Dama suca pui tesubu na puri Sibi de maneira que bota carretirizando Cada galo te canta na si capoeira Nem mata niga as capoeira Merde nga Sibi si nunca pu Sibi Pumang a pun si cele Evida de mi Evrdei ne kema nha ui Es kumi Sibi Kata lida que shibu sinijis Terriba de bi Tule jura furi e bitch Tenha faci de mi Kata obi bocas de ferteres Evida de mi Evrdei ne kema nha ui Es kumi Sibi Kata lida que shibu sinijis Terriba de bi Tule jura furi e bitch Tenha faci de mi Kata obi bocas de ferteres Amps Productions Edha faci de mi Kata obi bocas de ferteres Hiblldei ne pecaira Edhaраш Tutork zte Ou Ghost Positork zte C 가queira G O climate Toma